O Henrique está perguntando aqui o que você acha dessa migração da TV para a internet? Exemplos, canais do YouTube, os desimpedidos. Henrique, eu acho ótima essa migração. Na verdade, não é que eu acho ótimo, ou acho bom, ou acho ruim. Eu acho que é uma coisa que já aconteceu. É uma coisa que a gente simplesmente tem que se adaptar. A gente não tem mais que ter opinião sobre a migração da TV para a internet. A gente simplesmente tem que se adaptar, porque isso já aconteceu. Claro que a gente pode ter uma opinião, achar bom ou achar ruim, mas a gente não tem mais como frear isso. Não é uma coisa que a gente possa dizer assim, não, gente, só um pouquinho, olha só. Vamos parar com essa migração da TV para a internet, porque nós temos que voltar para a TV, por isso, por isso, aquilo. Não dá mais para fazer isso. A migração já aconteceu. Ela já está na internet. Não existe mais a TV, o modelo como a gente conhece da TV, ele está cada vez mais sendo extinguido e as coisas estão indo para a internet. Não quer dizer que o jornalismo vai acabar, não quer dizer que a Globo vai acabar, que a Band vai acabar, que a Fox vai acabar. A Globo, por exemplo, ela está criando o Globoplay, cada vez mais para as pessoas irem para a internet. Então, Henrique, eu acho que é muito bom. Essa migração é uma migração natural, uma migração que aconteceu, uma migração que vem para facilitar a nossa vida, como a comunicação, ela também veio para facilitar a nossa vida. E aí, Obrigado.